O assalto aconteceu na manhã de quinta-feira. Três homens entraram em uma loja de confecções no centro de Pato Branco. Armados com revólver, eles renderam os funcionários e os trancaram no banheiro. Os assaltantes fugiram levando roupas, bonés, notebook e dinheiro. No entanto, pouco tempo depois, todos foram presos em uma ação conjunta das polícias civil e militar, que chegou aos suspeitos localizando o carro utilizado na fuga. O condutor do veículo levou a polícia até as casas em que estavam os participantes do assalto e onde foram encontrados os objetos furtados e dinheiro em espécie. O veículo, os acusados, o dinheiro e os objetos recuperados foram entregues na quinta SDP de Pato Branco.